E a gente começa a edição de hoje falando sobre um crime que chocou o Oeste Paulista. Mais uma vez, a intolerância ao fim de um relacionamento pode ter sido o motivo da morte de um casal em Santo Anastácio. O suspeito de atirar nas vítimas era o ex-namorado da mulher. Os moradores estão indignados com tamanha brutalidade. A Praça Central de Santo Anastácio é o ponto de encontro na pequena cidade de pouco mais de 21 mil habitantes. Mas esse cenário pacato foi palco de um crime que chocou a população. Jocelaine Barbosa e o namorado, de 28 anos, foram mortos a tiros. Eles estavam curtindo o final da noite de domingo, quando foram surpreendidos pelo ex-marido de Jocelaine. Armado, ele disparou contra ela e atirou também no rapaz. Jocelaine e o namorado não tiveram nem tempo para se defenderem. Infelizmente, entristeceu a cidade, né? Todos estão tristes, porque uma vida que foi ceifada tão cedo por uma brutalidade de uma pessoa que talvez poderia pensar de não fazer uma situação dessa. É uma revolta, né? Eu acho que assim, se não dá certo, a vida segue, ambos à parte, né? E não fazer essa tragédia, né? Segundo testemunhas, o namorado ainda tentou se esconder nesse quiosque, mas foi atingido. E Jocelaine teria levado um tiro na cabeça. Depois de cometer os assassinatos a sangue frio, o suspeito entrou no carro e saiu em alta velocidade. Tentou fugir aqui pela rodovia Raposo Tavares, em direção ao Mato Grosso do Sul. Mas alguns quilômetros para frente, ao entrar num posto de combustíveis, acabou batendo contra uma das bombas e foi capturado. O posto, já em Presidente Wenceslau, foi o final da linha na perseguição. A polícia acredita que o crime, com requintes de crueldade, tenha sido premeditado. Jocelaine, de 27 anos, deixa dois filhos. As pessoas, infelizmente, terminam um relacionamento e não têm a cabeça no lugar de seguir em frente, né? E deixar, talvez, a outra pessoa ser feliz. E acaba, infelizmente, prejudicando famílias e acabou prejudicando a própria vida, porque agora, infelizmente, vai pagar diante da lei, né?